Ei, seu corpo é feito de chamas, certo? Eu sou feito de trevas! Fica só olhando! Seia! Black Hole! A gravidade das trevas Uma pequena pausa para lembrar você que deixar o likezão e se inscrever no canal Agora, voltaremos para o vídeo Vou te mostrar agora o que aconteceu com a cidade que sumiu Liberation! Esse é o poder que eu consegui! Consegui! Hotarubi! Hidaru-ma! Vai! Tá queimando! Eu já te falei As trevas engolem tudo Furoso! Uma pequena pausa para lembrar você que deixar o likezão e se inscrever no canal Agora, voltaremos para o vídeo Do que é um movimento de trabalho? Eu já te falei Ah! 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 As trevas! Dai, Lenka! Lenka! Sol ou escuridão! Apenas um pode vencer! O combate entre Ace e Barba Negra ele é especialmente simbólico Principalmente porque esse combate tem grandes motivos para ambos os lados Ace partia em busca de fazer a justiça Afinal Barba Negra matou um membro do mesmo bando em que ele fazia parte O bando do Barba Branca Enquanto Barba Negra queria capturar o Ace para entregá-lo a Marinha E assim se tornar um xixi bukai O plano original de Barba Negra era capturar o Luffy Porém Ace, o seu irmão, acabou sendo sacrificado no seu lugar Além disso, esse combate traz dois pontos sobre moralidade e poder A busca de Barba Negra por poder a qualquer custo Também pode ser vista como uma exploração filosófica da relação entre a moralidade e o poder Ele está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos Incluindo trair seus aliados E isso nos lembra das discussões sobre os limites morais do poder E até que ponto alguém devia ir para alcançar seus objetivos Além de ser uma das lutas mais épicas de One Piece Ace contra Barba Negra oferece uma rica fonte de temas filosóficos para a exploração Incluindo moralidade, liberdade, destino, justiça e poder E essas questões ajudam a enriquecer a profundidade dos personagens e a complexidade da história no mundo de One Piece Dito isto, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Não e se você for novo por aqui Se inscreve no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus Fica com Deus Um abraço e fica com Deus